E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal DCA Games, meus queridos, DCA aqui falando com vocês, trazendo mais um vídeo importantíssimo aqui no nosso canal, mais um tutorial top, né, sobre Stray, isso, o jogo do gatinho. No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando onde vocês conseguem pegar todos os coletáveis aí do jogo, certo? Os pontos de arranhar, as memórias, os buttons, o que tem que fazer, todos os troféus também vocês vão estar pegando neste vídeo. A única coisa que eu não vou incluir nesse vídeo, mas vou ensinar pra vocês, são três troféus que não vão estar sendo pegos aí, certo? Mas, antes disso, peço a você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrever-se que tá aqui, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo, não esquece de estar compartilhando ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento, meus queridos. Assim como o importantíssimo é o teu comentário, manda na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões, pois ajuda muito no nosso crescimento, certo? O que acontece, família? Os três troféus que vão ficar faltando, que eu não vou colocar no vídeo, porque não é necessário eu colocar no vídeo para vocês saberem como pegar ele, que são esses daqui, ó. Dia produtivo, acabaram as vidas e veloz. O dia produtivo, ele fala, durma por mais de uma hora. E dormir de mais ou mais de uma hora é o seguinte, por exemplo, na missão onde a gente já estiver lá na favela, certo? No capítulo da favela vai ter aquele musicista, aquele cara que toca violão. Lá tem um cantinho que dá para te deitar e dormir, assim como todo canto que dá para te deitar e dormir. Por que eu não vou estar fazendo ele aqui no vídeo? Porque tu tem que ficar lá por mais de uma hora. É tipo, liguei meu jogo, deixa o gato lá deitado, vou-me embora. Uma hora depois eu volto e aí eu vou ter pego o troféu, certo? Então vai ficar muito demorado isso daqui. O acabaram as vidas é o quê? Para te morrer nove vezes, certo? Tu tens que morrer nove vezes no jogo. Um exemplo básico que tu podes fazer é no segundo capítulo, onde tu faz a corrida contra os Zergs lá, certo? Com os Zergs vão pular na costa do cara e tal. Morre, volta para o checkpoint, morre novamente para o checkpoint, repete nove vezes e aí tu pega esse troféu. O veloz manda a gente terminar o jogo em menos de duas horas, que é o quê? O speedrun da gente, certo? Aí eu tenho que fazer um vídeo todo demorado, que vai durar no mínimo aí, menos de duas horas vai demorar, porque eu tenho que fazer e eu vou fazer. Acompanhe aqui no canal que tem o nosso vídeo do speedrun finalizando aí o Stray em menos de duas horas, então já fica ligeiro para pegar a dica também. Mas esse troféu é basicamente isso daí, queridos. Finalizar o jogo em menos de duas horas. Recapitulando, durma por mais de uma hora, deite em qualquer local que dê para te dormir, deixa lá durante uma hora, volta depois que vai ter o troféu. Acabaram as vidas, morra nove vezes seguidas, pega a segunda missão na parte de correr lá dos Zergs, morre, volta para o checkpoint, repete nove vezes e pega o troféu. O veloz é, finaliza o jogo em menos de duas horas. É o nosso speedrun carreira total. Beleza? Com isso vamos dar início agora aí a nossa parte de todas as dicas, está pegando todos os outros troféus aqui do jogo. Vocês podem ver que eu peguei tudo, finalizei apenas soltando esses três aqui, pelo menos para mim agora, esses três aí que está para a gente completar. Beleza? Então, bora que bora nessa parada, família. Bom, família, o primeiro de tudo que a gente vai estar pegando vai ser um ponto de arranhar. É aqui na parte do capítulo, dentro dos muros, logo no início, quando a gente começa, certo? A gente vai passar para cá, para frente, ó. E vai ter aqui nessa árvore, a gente está arranhando aqui. Botar para arranhar, junto com o irmãozinho. Não esqueçam, que nem eu falei para vocês, não esqueçam, que é importante vocês passarem para o próximo checkpoint, para estar salvando aí o progresso, para vocês não estarem perdendo. Beleza? Agora para o próximo aí. Bom, família, aqui no capítulo Cidade Morta, a gente vai estar pegando outro ponto de arranhar, certo? E quando a gente sai daqui desse ventilador que a gente trava com o baldinho, ó, a gente vai ter que derrubar aquela lata de tinta ali na frente. Vamos aqui. Beleza? Vamos descer aqui, time. E aqui terão dois tapetes. No dia das dúvidas, arranha nos dois aí. Certo? E andar, dúvida, arranha nos dois, que é para não ter problema, para não ter briga. E, bora continuar aí. Parada seguinte, família. Aqui, a gente vai estar pegando o troféu, velho. Não consegue me pegar. Eu acho que é algo do tipo assim, um nome. Acabei esquecendo o nome. E o que acontece? Aqui na parte da corrida dos orcs, a gente vai passar do capítulo 2 direto para o capítulo 3. A gente vai ter que fazer a corrida dos orcs ali, fugir dos orcs, sem que nenhum deles nos pegue. Certo? E tem que ser de primeira. A gente não pode voltar no capítulo depois. No caso, se eu usar que pegar vocês aqui na corrida, vocês têm que apertar o botão para recarregar o último checkpoint. E vamos voltar para a corrida desde o começo e fazer ela até chegar no final, sem que nenhum zork pegue a gente. Beleza? Então bora que bora. Eu vou dar uma acelerada no vídeo também, que é para a gente não perder tanto tempo. E só vamos. E aí E aí pegamos aí não me pega é o nome da conquista time aí embaixo para vocês o nome do troféu e vamos para o próximo aí queridos logo na entrada do capítulo 3 que é o flat vocês podem ver que é o apartamento a gente vai ter aqui um ponto de arranhar mais à frente passar aqui ó aqui tem o ponto de arranhar não tem erro belezinha embora para o próximo aí beleza queridos o próximo aqui é quando a gente sai que a gente pega o B12 a gente acabou de pegar o B12 e sai do apartamento aqui queremos pegar o baldinho para seguir mais à frente ó o gatinho vai descer no baldinho aqui e aqui à frente teremos a primeira memória aí do jogo é uma pequena queda de fps rapidinho e temos aqui a primeira memória ela vai ser inerente vocês vão ter que pegar essa memória aqui beleza pegamos aí a primeira memória vou passar para o próximo aí bom queridos logo no início do capítulo 4 aqui da favela a gente vai ter um ponto aqui para arranhar beleza beleza bora para o próximo bom queridos logo na gente sai daqui do ponto de arranhar nós iremos pegar aqui para a direita ó onde iremos pegar o troféu enterrada esse troféu a gente tem como objetivo empurrar essa bola de basquete aqui e acertar naquela lata de lixo ali embaixo aí pegamos o troféu conquista alcançada enterrada beleza simbora para o próximo aí então saindo aqui desse ponto de início vamos pegar para a esquerda onde a gente vai estar pegando o troféu a curiosidade matou o gato onde a gente vai estar colocando uma sacola de papel aqui na cabeça do gatinho prontinho prontinho como vocês podem ver conquista alcançada a curiosidade matou o gato beleza saindo daqui novamente nós vamos pegar aqui a bebida energética agora está aqui nesta máquina azul ó pegamos aí a primeira bebida energética beleza pegando a bebida energética nós iremos vacar mais a frente a gente vai pegar a partitura número 8 certo teremos 8 partituras aí aqui o código vai ser 1 2 8 3 tá e temos aí ó partitura 8 de 8 essa é a nossa primeira partitura mas é 8 de 8 beleza pegamos aí saindo daqui queridinhos nós vamos pegar a memória que tem bem aqui na frente vamos subir aqui ó cadê belezinha pegamos aí outra memória e vamos seguir em frente beleza agora a gente vai dar início aqui também a parte do pegar o troféu é o melhor amigo do gato a gente vai aqui no guardião né o troféu ele manda a gente se esfrega aí no nos robôs né se esfregue a carecia essas paradas esfregue o focinho o primeiro é aqui agora vamos atrás do 2 e do 3 e agora vamos atrás do número 4 e agora vamos atrás do número 4 belezinha e vamos continuar a parada agora saindo daqui da vovó vamos pegar aí uma memória e para cá para a direita pega a direita novamente aqui à esquerda vamos para a esquerda e segue direto bem aqui à frente vai ter a memória temos aí memória recuperada aqui desse mesmo local da memória a gente vai pegar a bebida energética aqui ao lado ó pegamos aí mais uma bebida energética belezinha saindo daqui da nossa bebida energética desse ponto de memória a gente vai pegar outra memória agora queridos aqui no bar vamos entrar aqui em cima da mesa e outra memória beleza 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 então vamos para o próximo aí aqui saindo da mesa onde a gente pegou a partitura a gente vai pegar mais uma partitura agora a partitura que a gente vai pegar vai ser a partitura 3 de 8 vamos descendo aqui ó pega a direita depois à esquerda a gente vai para a oficina do Elliot certo aqui fica a oficina do Elliot aqui aqui tem a partitura 3 de 8 saindo daqui da partitura a gente vai subir para pegar uma memória que tem aqui em cima aqui ó beleza beleza saindo daqui da memória a gente vai pegar agora a partitura 2 de 8 isso mesmo a gente vai pular aqui nessa janela beleza aqui vamos cair bem à frente aqui queridinhos ó ó tá assim ó segue direto nesse rumo daqui ó certo tá vendo o bar aqui segue na reta aqui ó a gente vai subir nessa caixa vamos subindo aqui isto e aqui temos a partitura 2 de 8 a partitura 2 de 8 agora a gente vai pegar a partitura 6 de 8 vem aqui a partitura 6 de 8 é aqui desse bando que a gente pega a partitura 6 de 8 a gente vai pegar agora o caderno da Clementine o caderno da Clementine vai estar na parte de dentro aqui perto do computador aqui beleza agora a gente vai pegar uma memória queridos certo a gente vai sair daqui do apartamento da Clementine vamos pular a janela vamos pular a janela vamos para cá ó nesse sentido daqui temos aqui uma memória saindo daqui a gente vai estar pegando mais um energético vamos pular aqui ó daqui da bebida energética a gente vai tá pegando o troféu na ação da TV que ele vai tá aqui na parte de cima vai subir aqui ele vai tá aqui ó e que ele fala que a gente tem que assistir todos os canais da TV aqui na parte de cima Prontinho pegamos aí o troféu na ação da TV beleza continuar aqui a gente vai pegar a pastura sete de oito ela vai tá bem aqui nesse apartamento à frente ó ó e aqui nós temos aí a partitura sete de oito continuando aqui no apartamento a gente vai tá pegando o caderno do toque certo dando a questão a gente vir para cá o 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 liberar essa saída aqui pela janela a gente vai ter acesso ao capítulo 5 o 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 aqui na parte do capítulo 5 a gente vai ter a opção de arranhar vamos pular aqui no balde capítulo 5 é telhados aqui temos a opção de arranhar o 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 como falei para vocês aqui na missão 8 é onde vocês vão estar pegando aí o troféu pacifista certo aqui no troféu pacifista a gente vai ter que estar finalizando a missão aqui dos esgotos sem matar nenhum zork com a nossa luz Eu falei para vocês, a gente pode voltar no coisa Caso morrer, pode balançar para tirar os bichos Caso morrer, volta de checkpoint Pode reiniciar tudo, só não pode matar nenhum com a luz E aqui é o início Vou fazer a parte do início para vocês E aí, a gente vai ter que estar fazendo todo esse processo Sem matar nenhum Zork com a nossa luz Certo? Então, vou cortar já para a parte que aparecer o troféu Para vocês, eu completando aqui Mas é nesse método aí, beleza? Bora seguir em frente Aqui, meus queridos, a gente vai estar pegando uma memória Assim que a gente entra aqui pelo portão Onde que o Momo levanta aí para a gente o portão Vou pegar aqui para a esquerda Já vai pulando aqui porque tem aí os Zorks Lembrando que não é para matar nenhum Zorks Senão não vai pegar o troféu do pacifista Aqui temos a memória Beleza Pode seguir em frente Parada é a seguinte, a partir desse momento aqui Que a gente vai abrir essa alavanca Para a gente fazer a corrida Vai ter uma outra memória Vou puxar aqui a alavanca Vamos fugir Vai ser um ataque frenético de Zorks agora nesse momento Então fica ligeiro Ao pularmos aqui, pega como referência essa saída Vamos para cá para a esquerda E temos aqui a outra memória Vezinha? Bora seguir aí A partir desse momento que a gente vai abrir esse portão aqui Família A gente vai encontrar o ponto de arranhar Aqui do capítulo 8 Certo? Aquele portão que a gente tem que abrir de um lado E do outro ali As chaves A gente vem aqui para frente E bem aqui Usa como referência Esse nome Terminal Certo? Com esse portão ali E temos aqui O ponto de arranhar Do nosso capítulo 8 Certo? Vamos seguir em frente Que agora a gente vai chegar na parte final Para a gente estar pegando o troféu pacifista Lembrando que todo esse caminho que a gente fez A gente não pode ter matado nenhum Zork Conta aí família Aqui no finalzinho do capítulo 8 Quando a gente já está chegando no portão Que está abaixando ali Para a gente passar direto Pelos esgutos É que se você não tiver matado nenhum Zork Falando novamente Se você não tiver matado nenhum Zork A sua luz do B12 Você vai conseguir pegar o troféu pacifista Beleza? Vamos seguir em frente aqui Para vocês verem E temos aí Conquista alcançada O troféu pacifista Beleza? Espero que tenham conseguido Bora passar para o próximo aí Belezinha Assim que a gente sair dos esgotos E chegamos aqui na Vila Formiga A gente vai pegar a memória aí Essa memória é inerente Ela faz parte do jogo Não tem como não pegar ela Temos aqui a Vila Formiga Belezinha Pegamos aí essa memória Bora continuar aqui Depois que a gente pegar Essa memória obrigatória aqui do jogo A gente vai pegar aqui O troféu Gatástrofe É que a gente tem que pular Nos jogadores de Majong A gente tem que destruir O jogo deles Pegamos aí Gatástrofe Beleza? Daqui queridinhos A gente vai estar pegando O ponto de arranhar Aqui do capítulo 9 Que ele está bem aqui na frente Temos aí o ponto de arranhar Do ponto de arranhar Nós vamos subir Para pegar a memória Fica para cá Vem aqui Fica a memória A gente vai ter que conversar Com o Batalza Como vocês puderam ver Ele não está conversando O robôzinho Então a gente sobe aqui Conversa com o Batalza Acabou a cinemática do Batalza A gente desce novamente Beleza Depois de conversar com o Batalza Finalizou aqui Beleza Depois da gente conversar com o Batalza E finalizar a conversa Também com o B12 Ele volta ao normal A gente vai poder descer E vamos poder pegar a memória Que está aqui do lado Pegamos aí a memória Agora a gente vai pegar O bottom da plantinha Certo? E a gente vai ter que estar Colhendo aqui Três tipos de planta Uma planta roxa Uma planta vermelha E uma planta amarela E entregar Para a florista Daqui do Capítulo 9 A primeira planta roxa Ela está aqui na frente Vamos subir aqui Temos aqui a planta roxa Daqui da planta roxa Vamos pegar agora A planta vermelha A gente vai ter que descer Aqui na parte Onde estão os jogadores De Mahjong Ali ó E vamos pular aqui No baldinho Ali está a planta vermelha Como vocês podem ver Pegamos aí a planta vermelha Daqui vamos mais para frente Vamos retornar agora Lá para a parte de cima Onde estava o Baltazar Eu vou dar uma adiantada No vídeo aí Uma acelerada Aqui está a planta amarela Agora a gente vai entregar Para a florista E pegamos aí O novo botão Botão de planta Beleza time? Espero que vocês tenham conseguido Se conseguiram direitinho Se o vídeo está te ajudando Bota aí no teu comentário Na parte de baixo Ajuda a gente Daquele jeito Deixa o like também Compartilha E se inscreve aí no canal Bora seguir Logo quando a gente chega Aqui no capítulo 9 Já vai ter esta memória aqui Que também ela faz parte do jogo Não tem como se perder ela Certo? Basta chegar aqui No capítulo 10 Que a gente vai ter acesso A essa memória E temos aí Acesso A essa memória Beleza? Bora continuar aqui Beleza Saindo daqui Vamos pegar mais uma memória E dar mais uma esfregada No robô Aqui só vingando Para mim São necessárias Apenas 5 esfregadas Nos robôs Para me pegar O troféu Melhor amigo do gato Entendeu? Eu não sei como é que está Para vocês O meu está atualizado Vou pegar aqui A memória E bem aqui Nesse robô Dá para a gente Dar uma esfregadela E eu peguei A conquista O melhor amigo do gato A minha conquista Só precisou de 5 Mas tem mais 5 Aqui no jogo E a gente dá Para dar uma esfregadinha Também E fechar 10 No caso Para muita gente Vai precisar de 10 Vamos pegar o outro Que está aqui na frente Para dar uma esfregadela Ele está bem aqui Beleza? E bora seguir em frente Esse mesmo local A gente está com esse robô A gente vai estar pegando aqui O local de arranhado Do capítulo 10 Daqui desse local A gente vai sair Para dar uma outra esfregada De focinho Nos robôzinhos Aqui é a frente Aqui é a frente Ganhei a conquista E passarela Mas essa conquista Que eu alcanço Ao chegar aqui Em Midtown Pronto Mais uma esfregadinha Daqui desse robô Onde a gente se esfrega A gente vai estar pegando O botão do gato Basta a gente entrar Aqui nessa loja Bem aqui tem o código O código ele diz Que está invertido Mas é 8542 Subimos aqui Para cá Bem aqui tem usar o código 8542 E vamos pegar aqui O botão de gato Beleza? Bora continuar aí Beleza Saindo daqui do cofre Vamos pegar outra memória Aqui está outra memória Beleza? Ainda daqui Vamos pegar mais uma memória A gente vai pegar aqui O baldinho Vamos seguir para cá Pegaremos a esquerda Aqui vai ter essa loja Aqui é o cabeleireiro Subimos aqui Bem aqui à frente Tem outra memória Belezinha Agora a gente vai para Outra memória Saindo daqui do cabeleireiro Vamos descer Bem à frente Aqui no bar Onde estão esses dois A gente vai passar Aqui na parte de dentro Vamos para o fundo Daqui Subiremos aqui Para cá E vamos ter acesso Aqui na parte de cima Onde tem essa memória Aqui Aqui Eu vou ensinar Mais três locais De se esfregar Nos robôs Para quem precisa Das dez Certo? Bora passar aqui À frente A gente vai descer Aqui a gente vai estar Pegando o número Oito, nove e dez Tá, queridos? Aqui do lado de fora Temos dois robôs E aqui à frente Tem um policial Nós esfregamos nele Certo? Bora, continuando Aqui, queridinhos Nós vamos pegar O bóton Da polícia Isso mesmo Vamos seguir direto aqui E pegaremos A direita Vamos subir Bem aqui Tem a janelinha Que vai ter acesso A uma cela Da prisão E aqui nesse robô Falecido Vai ter o bóton Da polícia Aí Bóton Da polícia Certo? A partir daqui A gente vai estar Fazendo os procedimentos Da parte da Clementine Onde a gente vai estar Pegando todos os itens Para dar continuidade Na missão É uma parte Que é meio chata Meio difícil Se o cara não souber Então É um vídeo Que eu vou estar Fazendo para vocês Também vou fazer Um vídeo espaçado Aí Espero que ele Que lhes ajude E peço Novamente Seu like Seu compartilhamento E a sua inscrição Pois é muito importante Para o nosso crescimento E se deu certo Aí para vocês Manda no comentário Da parte de baixo Se o vídeo Lhes ajudou Pois o feedback Ajuda muito No nosso crescimento Também Então simbora Saindo daqui Da cela A gente vai lá Para o apartamento Da Clementine Eu vou estar Dando uma acelerada No vídeo também E vou cortar A parte da conversa Lá Primeiro de tudo A gente vai estar Conversando logo Com esse cara aqui Que é para dar Uma adiantada E ele vai pedir Que a gente Destrua as câmeras Para ele Mas vamos Lá na Clementine Bem aqui Fica o apartamento dela Após a gente Terminar de falar Lá com ela Ela vai nos entregar Um manifesto Para o contato dela Que vai ser o Blaze Lá o Blaze Vai pedir Uma jaqueta E um capacete De operário Que a gente Vai estar pegando Agora Beleza? Primeiro de tudo Daqui a gente Vai estar Indo atrás Para destruir As câmeras Lá abaixo Para a gente Para a gente Pegar a fita Daquele cara Que ficou Lá embaixo Pois Vai ser Necessário Lá abaixo Lá abaixo Lá abaixo Lá abaixo Aqui vamos falar com ele novamente Que ele vai entregar a fita cassete pra gente Pronto, pegamos a fita cassete Agora a gente vai falar lá com o Blazer O Blazer que é o contato da Clementine Que agora ele vai pedir pra gente Um capacete de operário e um colete de operário Pra estarmos dando seguimento a missão aí Beleza Primeiro de tudo a gente vai estar saindo aqui pela esquerda Da esquerda vamos entrar na loja de roupa Não adianta querer pegar agora Porque esse vendedor Vai proibir a gente de estar pegando aí O colete Como vocês podem ver Ele não vai deixar a gente E aí a gente vai pegar a fita cassete Vai colocar bem aqui Nesse rádio Ao fazer esse barulho Ele vai vir pra cá A dor doada E aí a gente vai ter a opção de pegar a jaqueta Pegamos a jaqueta já Saindo daqui da loja Nós vamos para o bar Queridos Aqui o bar mais à frente Vai ter um operário bêbado Cadê o bar? Aqui na frente é o bar Vai ter um operário bêbado aqui nos fundos Certo? Ele vai ser importante aí pra gente E o que que acontece? Ele vai estar aqui jogado Cheio da manguaça na mente Pegar aqui em cima E vamos derrubar no kengo dele Foda aí vagabundo Aqui nós iremos segui-lo Pronto Ao seguido ele vai vir pra cá Porque ele tá fazendo a entrega aqui na loja de chapéus Que é aqui que a gente vai pegar o capacete de operário Vamos entrar nessa caixa E aí ele vai transportar a gente pra parte de dentro Que aquele vendedor ali no canto Ele não vai deixar a gente passar sem isso daqui Pois ele vai dizer que estão fazendo entrega E só pode entrar depois das entregas terminarem O bocachaceiro vai levar a gente lá pra dentro E a partir daqui a gente já pode sair E pegamos aqui o capacete de operário Pra sair da loja a gente pode vir aqui pelo lado Vai derrubar essa grade E aí iremos lá com o blazer Aqui com o blazer a gente vai entregar os itens E aí vai dar seguimento na história Beleza então Espero que essa dica tenha ajudado vocês aí Não esquece do like Não esquece do compartilhamento Também não esquece de estar se inscrevendo aí no canal Pois ajuda muito no nosso crescimento Bora seguir aqui nessa parada Abraços pra quem fica somente nesse vídeo E continuidade na moçada que tá pegando todos os coletáveis aí Outra dica também pra quem tá só vendo esse vídeo Se quiser pegar todos os itens Segue no vídeo dos coletáveis Tamo junto Que é nóis O que acontece aqui família Quando a gente chega nessa parte Que o blazer traz a gente pra cá Pra parte de dentro Vai ter os sentinelas Pra gente pegar o troféu que tem aqui A gente não pode ser detectado por nenhum sentinela Os sentinelas ao nos detectar Eles vão emitir luz amarela Ou uma luz vermelha E vão nos atacar pra matar a gente E aí a gente não pode ser detectado Foi detectado Aperta pro checkpoint E volta tudo Certo Aqui também a gente vai tá pegando o bottom da Neko Assim como o item necessário pra passar por aqui Que é a bateria que a Clementine solicitou Beleza Então bora que bora nessa parada Eu vou tá acelerando o vídeo aí Que é pra gente não perder tanto tempo Aqui com esse operário que a gente vai falar Que é pra tá entregando a chave pra ele depois Vou mostrar o caminho pra pegar a chave Pegar o bottom aí Bem aqui a frente vai tá a chave Pra gente entregar pro operário E aí a gente vai conversar com o operário novamente Entregar a chave pra ele Ele vai entregar o bottom da Neko pra gente Temos aí bottom da Neko Com a questão cansada Os bottoms pegamos aí Todos os bottoms que a gente tinha que pegar Entregou pra gente Daquele jeito Beleza Bora dar continuidade Agora a gente retorna por essa parte Cuidado para não ser detectado Lembrem-se que A gente não pode ser detectado Pra poder ganhar o troféu Tá Fica ligeiro Aqui mais a frente a gente vai tá pegando ali A bateria Vamos pegar este bicho aqui Trazer ele pra cá Ativa essa alavanca Usa este outro garotão Deixar ele bem aqui E esse outro a gente vai colocar aqui Com um latão vamos passar ao fundo E aqui teremos a bateria pra pegar Rapaz A gente pegar a bateria Ele vai mandar a gente fugir Nós vamos meter o pé daqui Pegando o baldinho E a partir daqui a gente vai pegar Outra memória Essa memória Ela só vai ser liberada Depois que a gente passar Dessa parte aqui da Neko Porque ela vai tá lá no centro De polícia daqui Certo? E os policiais logo no começo Vai estar com a porta trancada Eles vão tá lá na frente E não vai ter como A gente tá entrando Depois que a gente finaliza Essa parte da Neko Que toca o alarme Os policiais saem daqui E vão pra lá Deixando a porta aqui aberta E possibilitando que a gente Pegue aqui esta memória Belezinha Depois da gente pegar essa memória Agora a gente vai lá na Clementine Lembrando que pra gente pegar o troféu Não temos que ser detectados Pelas sentinelas Certo? Vamos mais a frente E aqui chegamos no apartamento da Clementine Faz todo esse caminho do mesmo jeito que eu fiz Que é a Gigi Aqui no apartamento da Clementine Vai mandar a gente pegar Os quatro itens que ela deixou Pois ela fugiu Certo? Ela fugiu Por isso eu tava perseguindo ela Ela meteu o pé Não quis saber de ficar Bem aqui a frente Vai ter uma mensagem dela Ela vai tá falando pra gente Que ela meteu o pé Que ela saiu fora Bem aqui E aí tem quatro itens para serem pegos Vou tá mostrando pra vocês A localização desses quatro itens aí direitinho E espero que ele ajude também Bora que bora Saindo daqui A gente vai tá pegando o primeiro Bem aqui ó Nessa lanterninha Aqui a frente vai ter Esta toalha Onde vamos puxar E vai abrir essa porta Porta não Nessa gaveta né Nessa gaveta A gente vai conseguir ter acesso Na parte de cima E aqui nessa luminária Luminária Pedra Sei lá Vai ter mais outro Outra dica Passando mais a frente Vamos para cá Onde aqui vai ter mais uma dica E ao fundo Pra terminar Teremos na luminária Aqui Mais outra dica Vai falar pra gente Que ela junto com o blazer Estão na boate Certo? E o que acontece Vamos meter o pé Lembrando que A partir daqui Vai vir a outra parte Que a gente não pode Ser detectado Pelas sentinelas Também Para pegarmos aí O troféu E temos aí A nossa conquista Furtividade felina Pegamos aí O troféu Furtividade felina Como eu falei Pra vocês Certo? Bora dar seguimento Nessa parada Espero que esteja Lhe ajudando bastante O vídeo Não esquece do comentário Daquele like Aquela inscrição maravilhosa E compartilhe ele Com todos os seus amigos Bora que bora Beleza Quando a gente sai Aqui Pegou o troféu Vamos vir para cá Neste corredor Depois a gente vai pegar Mais uma memória Essa memória Aqui Ela só vai estar disponível Para ser pega Depois que a gente Passa dessa parte Da humanidade de história Aí Onde que a gente vai ter que subir E entrar na boate Vamos pular aqui No balcão Já pega logo Esta bebidinha Aqui Que ela vai servir Para a missão principal Pega o gatinho Coloca ele dentro Aqui desse Lava-prato Não sei o nome Desse negócio É aí dentro Ele vai fazer A gente descer E aqui A frente Teremos a memória Beleza Saindo daqui A gente vai pegar Mais um troféu Eu não lembro Qual o nome Desse troféu Não sei se é Gato Arranho Ou alguma coisa Do tipo Vamos sair daqui Vamos sair aqui Para o outro lado Vamos subir nesta mesa E aqui vai ter um disco Vamos pegar esse disco Subir aqui na bancada Do DJ Colocaremos o disco Na máquina do DJ E aqui A gente vai arranhar Temos aí Conquista Scratch É Scratch Pararemos Daqui Vamos entregar a bebida Para o loucão Que está aqui embaixo Acho que é para a gente Adiantar na história É para este maluco Ele vai ter uma alavanca Que vai nos possibilitar Seguir em frente Aqui Pegamos a alavanca dele Com a alavanca em mãos Iremos voltar aqui Para o palco Do DJ E colocaremos a alavanca E colocaremos a alavanca Vai baixar isso Que é uma espécie De elevador Sei lá Vamos levantar a gente E vamos para cá Aqui vai ser a área Que teremos Para acesso A boate E sair desta parte Aqui para irmos Para o capítulo 11 E prontinho Bora seguir em frente Isso daqui já não vai fazer Interessar a gente Bora para a próxima parte No capítulo 11 Que é a cadeia A partir deste momento Que a gente abre o portão Aqui com a Clementine A gente vai poder pegar aí Uma memória E um ponto de arranhar Certo? Aqui ela vai mandar A gente distrair os sentinelas Prendemos ele ali E aqui vai estar A memória Temos aí já 96% Vamos continuar Vamos ter que distrair Esses outros dois Prendemos aí os dois Vamos seguir direto E aqui Vai ter o nosso ponto De arranhar Belezinha? Então bora que bora Para a próxima aí Belezinha time Aqui no capítulo 12 A gente vai estar pegando Agora o último ponto De arranhar E a última memória Mas de momento Que a gente chega aqui Na parte da sala de controle Lembrando que Esses dois últimos itens Aqui Eles são Inerentes Ao jogo Não quer dizer o que Vocês vão ter que fazer Eles para poder Fazer a missão principal Certo? Então não tem como Ter erro Primeira coisa A gente vai chamar Este O bolzinho Aqui Vamos colocá-lo Bem aqui Queridos É para a gente Arranhar os equipamentos Aí Vou colocar Aqui O B12 Ele vai ficar ali Beleza Vamos subir aqui Opa Cadê o B12 Aqui Aí Vamos aqui Arranhar Pegamos aí Conquista Alcançada Território No caso Troféu Território Beleza Passando aqui A frente Vai pegar A última Que é a memória E temos aí Última memória Conquista Conquista Alcançada Eu lembro Que é O último Troféu Que a gente Pega Aqui Meus queridos Temos aqui O nosso Coletinho Que a gente Conseguiu Um coletinho Todo lúdico Todo loucão Certo? E Espero que o vídeo Tenha nos ajudado Ele vai ficando Por aqui Né Ensinamos aí Como tá pegando Todos os troféus Aqui dentro Do jogo Apenas alguns Troféus Que a gente Não vai tá pegando Pois eles são Inerentes Essa passada Que a gente Fez Os troféus Como morrer Nove vezes Tem troféus De pular A gente Vai pular E vai conseguir Do mesmo jeito O troféu Será em menos De duas horas Como esse daí Ensinamos onde pegar Todos os botons Como pegar Todos os pontos De memória Como pegar Todos também Os pontos Para arranhar Assim como fizemos Também os troféus Todinhos aí Pra vocês Pra tá platinando O jogo Daquele jeito Do time Certo Espero que o vídeo Tenha lhes ajudado Peço novamente O seu like Seu compartilhamento Sua inscrição Pois é importante Isso para o nosso Crescimento Pra gente tá trazendo Conteúdo de qualidade Como esse Pra vocês Beleza Não esquece também De mandar teu comentário Aí na parte de baixo Se o vídeo lhes ajudou Pois ajuda muito A gente tá melhorando Nossos vídeos Aí a cada dia Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E fui Tchau